Olá, amigos! A nossa saudação para todos vocês que gostam do futebol, que gostam da pedalada, da bicicleta, né? Para você que gosta do futsal, do vôlei, do basquete, da corrida, da natação, olha, nesta época, assim, com esses calorão, é bom fazer uma natação, ir numa piscina, não ir para os rios aí, porque depois pode se afogar aí, fica triste. Então, mas eu vou começar a falar sobre futsal, o cidadino. Na noite de terça-feira, no feminino, então vamos saber quem vão ser as finalistas. Juventus fez 1 a 0 no Pio X e Lojas Inês, aqui do centro de Fagopilha, 4 a 2 na representação do Medianeiro. Então, para as finais do sábado próximo, dia 20, ficaram Juventus e Loja Inês. Na categoria livre, os gringos e atômica, no tempo normal, 4 a 4, depois na prorrogação, 0 a 0. E com esse resultado, então, classificou os gringos. No outro jogo, o último da noite, Mecânica Constante Car, 6 e o Hotel Nova Vicenza, 4. Com esses resultados, então, vão para as finais do cidadino de futsal, no retorno do cidadino, depois de muito tempo, gringos e Mecânica Constante Car. Esses são os finalistas, então, da especial. Nos veteranos, já haviam se classificado na semana que passou, o truque sem ter areia sul contra o nacional. Os jogos, então, agora no sábado, dia 20, serão realizados no ginásio do parque. E, afinal, o valor da entrada é de R$ 3,00. Na noite de terça-feira, foi cobrado R$ 2,00. Então, agora no sábado, na final mesmo, vai ser de R$ 3,00. O detalhe é que, na tarde da quarta-feira, no final da tarde, melhor, foi apresentado o técnico Cristian de Souza, o novo técnico da Ser Brasil. Ele foi apresentado no final da tarde da quarta-feira. E também queremos informar que o Marquinhos, que era o orientador de goleiros, que atuou já neste ano, aqui em Fogopilha, ele não está mais trabalhando para a Ser Brasil, pois está indo para o Ceará. E o comitê gestor da Ser Brasil é composto pelo presidente Ivo Palharini, pelo vice-presidente Sérgio Luiz Gossi, pelos conselheiros Ancelio Ângelo Brustolino, o Sérgio Zangalho, o Daicir Kuzler, o Gabriel Marquete, o Luiz Fernandes César, o Elenir Luiz Boneto, o Juarez de Gossi, o Volney Colombo, o Daniel Girelli, o Marcelo Pecim e o Francis Casale. Esse é o comitê gestor, então, do Brasil. E, ó, já tem o calendário para o ano que vem, na competição que inicia no dia 1º de março. Então, naquele dia, o Brasil vai jogar fora de Fogopilha, vai para a cidade de Cristiumal, jogar contra o Tupi. E no dia 8, que é uma semana depois, então o jogo vai ser nas Castanheiras e o adversário será a representação de Nova Prata. Bom, as vozes do técnico e outros, vocês vão acompanhar na programação esportiva dentro do Show da Cidade, na noite de quinta-feira. Certo? Combinados? Muito bem. E, enquanto isso, eu lhes digo, caminhe, que faz bem para a vida. Tchau. Tchau. E aí